Estamos aqui no Web Summit, encontrei o Felipe Rosa aqui do NoGap, obrigado pela entrevista, pedi um minutinho para ele aqui que não para o dia inteiro, além do Web Summit, os negócios aqui, os contatos aqui que ele está fazendo, está organizando a missão, o Digitalks é co-organizador de uma missão que é da NoGap com a Federação das Câmaras Portuguesas e Atlantic Hub. Tem 196 pessoas nessa missão, como está sendo o engajamento dessas pessoas aqui? Total, recordo absoluto. Prazer te rever aqui, Flávio e também, obrigado por ter vindo, por ter participado. Esse ano realmente a gente superou toda e qualquer expectativa, seja em número de pessoas, seja em qualidade de interação entre as pessoas, seja com volume de missões que a gente fez, técnicas para visitar startups, happy hours, empresas, então essa agenda está super lotada, mas um super lotado com qualidade. Então assim, já peguei vários feedbacks de pessoas que, olha, esse tal de Web Summit está atrapalhando a missão, não dá para tirar o Web Summit daí, não dá para a gente só focar para fazer reunião. Então, para nós, obviamente, é muito gratificante escutar das pessoas o quão o networking está funcionando entre os vários membros da delegação que vem, que a gente consegue reunir desse startup, venture capital, empreendedor, membro do governo que a gente tem sempre desde a delegação do Sebrae, Apex, etc. E esse conjunto, essa heterogeneidade de pessoas, faz com que depois o networking e o potencial de negócio tirado entre elas já é super bacana. Então, só aí já vale a pena participar da missão e para a gente é super interessante acompanhar isso. Highlights desse ano, pô, fomos visitar o presidente de Portugal, não é? Quer dizer, não tem preço, vamos combinar. E vou te falar que o discurso dele foi emocionante, o discurso dele foi emocionante. Incrível, mas o que visitar? Uma coisa, não, ele estava lá e a gente foi lá. Não, ele foi, ele é que veio visitar a nossa missão, abriu a casa dele para nos receber na agenda da pessoa mais requisitada de Portugal, na semana mais requisitada do ano, não é? Você não tem cara mais requisitado que o presidente. Nessa semana está cá o presidente de pelo menos os três países e mais uns cinco ex-presidentes de vários países que, pô, o cara tem uma agenda para cumprir. Então, assim, highlight imperdível pelo networking direto, pela proximidade e pela mensagem que ele deu. E, ó, uma selfie com o presidente, não tem preço mesmo. Não tem preço. Total. Para além disso, obviamente, pô, todo o conjunto de palestras que a gente tem feito, visitar as startups, visitar os venture capitals, aceleradoras, etc. Vamos ter na sexta-feira também um meet-up muito interessante com as outras delegações que eu estou aqui do Brasil, tudo patrocinado pela Embaixada do Brasil, junto com a Apex também. Então, assim, do ponto de vista de missão, a gente já deve ter comentado, seja o tema das verticais, da gente se organizar em health tech, em a parte toda de fintech, em a parte de agroteca, eu já nem dou conta de tanta vertical que cada um tem um grupo WhatsApp. Acho que a gente conseguiu dar um passo ainda mais interessante em termos de qualidade em relação às missões anteriores, que é bacana porque a gente tem uma proposta de valor para quem já veio no passado, continuar vindo novamente no ano seguinte, junto à nossa missão. Ela não se esgota realmente só por si de ter participado uma vez. O Web Summit, para mim, continua sendo, provavelmente, o maior desafio dessa semana, é extrair valor do Web Summit, que eu acho que, inclusivamente, que é o que a gente consegue compor um pouco, de, olha, mesmo que você não consiga processar essa informação toda, pelo menos você sai daqui com uma rede de contatos muito bacana, que a gente abre através da missão. Então, a gente ancorou esse ano aqui no stand da Startup Portugal, que é a entidade que abre as portas para quem quer investir. Então, a gente combinou com a ISEP, que é o Apex de Portugal, que é a agência de investimento, para fazer uma palestra. A gente tem o IAP Make, o equivalente ao Sebrae, para apresentar tudo o que tem de investimento e fundo de subsídio disponíveis. Eles falaram do Tech Visa, do Golden Visa, por aí vai. Daqui a pouco, a gente vai ter o primeiro-ministro de Portugal e o ministro da Economia aqui também, para fazer as boas-vindas e a abertura oficial da visita deles aqui no Web Summit. Então, a gente conseguiu encontrar um equilíbrio bacana do fora da missão, fazer a maratona, que eu falo que é o triatlo, networking, o happy hour e missão técnica. E acordar cedo, né? Acordar cedo depois de tudo isso. Não dá só para ir no happy hour e não dá só para fazer networking. Tem que fazer os três. Então, tem essa combinação que, conjugada aqui com a nossa parceria com o stand da Startup Portugal, eu acho que é a combinação perfeita para extrair o que o Web Summit tem de melhor. E aí, cada um depois tem a sua agenda própria e do que eu peguei de feedback, esse ano ainda está uma loucura maior, não é? 70 mil pessoas, não é? Parece tendas para todos os lados aqui, nos pavilhões, não dão conta aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Parece cogumelo, não é? Até achei que o primeiro dia estivesse mais corrido, mas para mim esse segundo está tão corrido quanto o primeiro, não é? Enfim, estou amando. Acho que só quem vê, está aqui e sente a experiência e consegue passar essa vibe, não é? Que é esse momento aqui. Muito bom. Eu já vou te convidar aqui previamente. Nós fizemos entrevista já com o Eduardo, do Atlantic Hub e estamos combinando de montar um espaço de Portugal, uma arena de Portugal dentro do Expo Digitalks lá em São Paulo, em agosto. Então, já quero te convidar desde agora para estar conosco lá em São Paulo. contando um pouco como é Portugal, como é investir em Portugal, como é trazer uma empresa para cá, as startups, ajudar os brasileiros a virem para esse ambiente global de negócios. Muito bom. Conte com a gente. O nosso drive é efetivamente gerar negócio, ou seja, uma missão empresarial focada em gerar negócio para as pessoas que vêm. Então, temos vários keys, inclusive, que a gente pode convidar como speaker no teu evento para dizer, olha, fui a Portugal, fechei negócio, montei a empresa lá e já estou me mudando para lá. Tem vários keys para participar da nossa missão e para nós é o melhor pitch que pode ter, não é? É a turma falar isso. Funciona, né? Então, bom ter conosco. Muito bom. No outro ano, mais o tempo, você está super corrido aqui. Muito obrigado. Pessoal, acompanhe os outros vídeos que a gente está aqui no digitalks.com.br. O ano que vem, todo mundo aqui no Web Summit. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Obrigado.